Dez prefeitos já relataram a existência do gabinete paralelo do MEC. Mentira! Três desses prefeitos já relataram pedido de propina. E ainda assim, não tem cancelamento nenhum contra o ministro da Educação ou contra o presidente da República que nomeou esse ministro da Educação. Vamos falar sobre esse caso de corrupção do governo Bolsonaro logo depois. Claro que você descer aquele quilo de ouro no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, clicar no joinha também pra dar uma força. E se quiser mandar um projeto, uma proposta de projeto de lei pro nosso Discord, se quiser bater um papo, receber tudo em primeira mão e responder as nossas enquetes, participar dos nossos debates, entra no nosso Telegram. E se quiser um salve, se quiser mandar lá, sei lá, pro seu amigo petista, pro seu amigo bolsonarista, mandar um áudio, um vídeo e tal, me pede lá no nosso WhatsApp do mandato. Muito bem. Dez prefeitos, então, já denunciaram a existência desse gabinete paralelo com dois pastores que intermediam não só repasse de verba pública, de dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos do MEC, como também reuniões, aparições, audiências públicas com o ministro da Educação, né? O prefeito, né, que ficou mais conhecido, é o prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, que é o Gilberto Braga, contou que pediram, né, 300 mil reais em ouro, em barras de ouro, em um quilo de ouro, pra que ele tivesse um pedido protocolado no Ministério da Educação, né? Além disso, o outro prefeito, prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, o professor Kelton Pinheiro, contou que chegou a receber uma oferta de desconto no valor da propina, ou seja, o pastor foi lá oferecer, é, pedir propina, e oferecer um desconto, veja só, veja só, oferta, oferta, é um saudão mesmo a nossa república, né? É realmente um carnê das casas Bahia, só que com corrupção, né, do governo bolsonarista, o sujeito, ele chegou e disse o seguinte, eu vou te fazer por 15 mil, porque você foi indicado pelo pastor Gilmar, que é o cara, o membro do gabinete paralelo do MEC, que é meu amigo, o pastor Gilmar é meu amigo, então eu vou te fazer por 15 mil, pros outros aqui eu tô cobrando 30 mil reais, ou seja, o cara admite que tá cobrando propina de 30 mil reais pros outros prefeitos, pra fazer essa intermediação com o Ministério da Educação, que deveria, né, atender o cidadão que mais precisa, as cidades que mais precisam, quem tá mais precisando de vaga em creche, quem tá mais precisando, né, de ensino básico, cidades que tem os piores indicadores, deveriam ter mais atenção no Ministério da Educação, mas parece que a atenção do Ministério da Educação depende de pagamento de propina pra um gabinete paralelo, aliás, fiz uma representação à Procuradoria-Geral da República e milagre, milagre, essa representação se transformou numa investigação, o PGR tá investigando, agora eu vou acompanhar com lupa essa investigação, como vocês sabem, eu sou membro da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados e vou acompanhar essa apuração pra que seja apresentada uma denúncia, assim, é bizarro, é absurdo, a gente não tem mais uma, duas, três pessoas falando, são dez pessoas falando publicamente, abertamente, que existe um gabinete paralelo e dessas dez pessoas, três relatam pedidos de propina em valores semelhantes, né, trinta mil reais pra protocolar, com exceção de um cara que teve um desconto aí de quinze mil reais, né, um outro prefeito, prefeito de Boa Esperança do Sul, São Paulo, veja só, propina no Maranhão, propina em Goiás, agora propina em São Paulo, José Manuel de Souza, também disse que foi abordado pelo pastor Arilton com proposta de propina, ele disse, eu falo lá, já fiz um ofício, mas você tem que fazer um depósito de quarenta mil pra ajudar a igreja, é muita cara de pau, assim, é muita cara de pau, é muita má fé, é muito mau caratismo, é muita canalice, você utilizar a fé das pessoas, você utilizar a igreja pra, assim, roubar de qualquer maneira já é uma coisa esdruxo, abjeto, principalmente quando você rouba dinheiro público, que é principalmente do mais pobre que você tá roubando, né, agora, já roubar dinheiro público do mais pobre e ainda usar a igreja, né, usar uma coisa sagrada, usar a fé das pessoas como maneira de fazer lavagem de dinheiro, é assim, é de uma porquice que não tem tamanho, mas não, o grande problema do país não é esse, o grande problema do país é o quê? É prender o monarque por causa do flow, né, o PGR tá lá, continua com a investigação, o Ministério Público de São Paulo também, continua com a investigação, né, a grande prioridade é o quê? Caçar o mandado do Arthur, Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nunca foi tão veloz, em 23 anos, em 23 anos, 23 anos, mais de duas décadas, mais de duas décadas, o Conselho ficou sem caçar ninguém, não caçou ninguém, em 20 anos, não caçou ninguém, e nesse meio tempo teve escândalo de merenda, teve escândalo do metrô, teve escândalo lá do, do, acho que era o Paulo Negão, lá da, enfim, teve, teve mensalinho tucano, teve tudo, mas não teve caçação, agora, o grande problema do Brasil, não é o fato do Ministério da Educação, da Educação, de um país inteiro, tá nas mãos, de uma quadrilha, que pede propina, em troca de repasse, para o prefeito, não, o grande problema, é caçar, o Arthur Duval, que falou uma coisa grotesca, num grupo privado, mas que não causou nenhum prejuízo, ao país, por essa coisa grotesca, que ele falou, né, é sim, aí não é cancelado, engraçado, né, bolsonarista não cancela corrupto, será que é porque eles sabem, que se eles cancelarem corrupto, eles mesmos vão ser cancelados, petista também não cancela corrupto, por que será, será que é porque eles sabem, que eles mesmos vão ser cancelados, se eles cancelarem os corruptos, a ministra Carmen Lúcia, achou a denúncia muito grave, e por isso, atendendo a um pedido, do Ministério Público Federal, né, ela determinou a abertura de um inquérito, contra o Ministro da Educação, e contra os dois pastores, do Gabinete Paralelo, hoje o Mar Santos, e o Arilton Moura, mas é assim gente, isso aqui, é, mais uma vez, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou ter que falar de novo, porque é uma coisa assim, que mexe comigo, eu vou ler notícia, eu vou ler o noticiário britânico, né, eu leio notícia, eu leio todos, os principais jornais brasileiros, eu leio todos os dias, né, e de vez em quando, eu leio alguns internacionais, aí eu vou ler os jornais britânicos, aí aquela baita daquela crise, porque, é, um assessor, do primeiro ministro, Boris Johnson, um assessor do primeiro ministro, fez uma festa, no meio da pandemia, na residência oficial, o primeiro ministro não estava lá, mas o assessor dele, organizou uma festa na residência oficial, e aí, meu amigo, apocalipse, o país parou, parou o Reino Unido, parou uma das potências mundiais, parou uma das potências mundiais, porque no meio da pandemia, não foi nem no momento mais crítico da pandemia, mas, no meio da pandemia, um assessor organizou uma festa, na residência oficial, do primeiro ministro, no Brasil, senador, com dinheiro na bunda, vice-líder do governo Bolsonaro, com dinheiro na bunda, vice-líder do governo, que continua lá, senador, que nojo, pastor pedindo propina no MEC, e o ministro continua ministro, que papo de louco é esse? É defendido pelo governo, é defendido pelo Bolsonaro, e é defendido pelos blogueiros sujos bolsonaristas, pela imprensa paga, pelo Bolsonaro, que a gente sabe muito bem quem é, o que mais? Pô, Lula, não precisa nem falar, Lula, o maluco foi solto, exaltado, e é recebido como chefe de estado, ainda, depois de ter sido preso, pelo maior escândalo de corrupção, da história do país, ainda recebe indenização, ele te rouba, e aí você é obrigado, a pagar a indenização ainda para ele, é realmente assim, um negócio, um país com valores tão invertidos, mas tão invertidos, que, meu Deus do céu, os valores no Brasil, plantam bananeira, só pode ser isso, a gente precisa arranjar alguma maneira, de voltar, a força da gravidade, para o sentido correto, porque as coisas tão invertidas, tá flutuando, os polos tão invertidos, tá um negócio louco, e aí, mais uma vez, o primeiro-ministro vai cair, tá para cair, tem uma maior crise do país, é porque um assessor dele, organizou uma festa, no meio da pandemia, na residência oficial, o nosso presidente, saiu em festa, o nosso presidente, saiu para andar de jet ski, o nosso presidente, várias vezes, e aí, o pessoal está defendendo, a implicância com o presidente, perseguição, não sei o que, meu amigo, em outro país sério, o cara está pedindo a cabeça dele, e aqui é perseguição, aí não, mas aí, mas tudo bem, vamos deixar o Bolsonaro, no meio da pandemia, andar de jet ski, no meio dos alagamentos, dar drift lá, no Beto Carreiro, tudo bem, beleza, a gente não está em um país tão sério assim, vamos dar uma malemolência, beleza, aí, escândalo de corrupção, no Ministério da Educação, escândalo de corrupção, no Ministério do Turismo, quem não lembra do Laranjal, quem não lembra do Laranjal, ninguém foi preso, no Laranjal do Ministério do Turismo, ninguém foi preso, primeiro ano de governo, já teve escândalo de corrupção, orçamento secreto, venda de emenda do orçamento secreto, membro do, né, do partido do presidente da república, braço de direito do presidente da república, deputado, braço de direito do presidente da república, sendo pego com dinheiro vivo, admitindo que recebeu propina, lidando com propina ali, gravado, um vídeo, tem um vídeo mostrando o sujeito, manuseando dinheiro, e dizendo que é dinheiro de por fora, tem um vídeo, e ninguém é cancelado, não é cancelado, imagina, não acontece, não tem a mesma repercussão, não tem o mesmo show, meu Deus, não tem grandes jornalistas, influenciadores, indignados, fazendo hashtag, né, promovendo campanhas, quando é isso, não, grande problema do Brasil, não é propina no ministério da educação, não é sanador com dinheiro na bunda, não é laranjal no ministério do turismo, não é relação com tráfico de madeireira, no ministério do meio ambiente, não, não é nada disso, não é o maior escândalo de corrupção do país na Petrobras, o maior problema do Brasil é o que? É o Monarch, né, que tá lá fumando maconha, jogando Dota, assistindo One Piece, e o Arthur, que tá lá deprimido, lá, tá tão magro, coitado, última vez que eu vi ele, que assim, tá bizarro, do tanto que, de jeito ansioso, não consegue comer e tal, e porque falou um bagulho grotesco, mas, né, a causa, com certeza, a causa do atraso, do patrimonialismo, da corrupção, né, e de tudo que há de pior no nosso país, pelo menos, é o que passa a imprensa, e é o que passam os formadores de opinião, é o que fez o Monarch, e é o que fez, não, né, é o que falou o Monarch, e é o que falou o Arthur. Cansa. E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL